Olá pessoal, bem-vindos a mais um Modo a Tipo, fala-nos do Pedro Ribeiro. Vou agora lançar aqui o Viseu que visita Vila Franquense e outro jogo em termos de golos que vou lançar aqui na 2ª Liga, como disse na Tipo anterior do outro jogo, agora esqueço-me qual era o outro jogo. Portanto, passando à frente, vou entrar no mais 2ª Liga, a 2ª Liga, no Vila Franquense com o Acadêmico de Ribeiro. Sem grandes explicações também, não vou estar aqui a encher chorizo. Um grande abraço.